Hoje, quinta-feira, 16 de maio, eu estou antecipando para hoje o vídeo sobre a duplinha perigosa Mercúrio-Plutão, que na realidade acontece amanhã, sexta-feira, dia 17, justamente para você poder se prevenir, tomar as providências de prevenção. Cuidado com as palavras malditas, aqui se paga pela língua e se aplica literalmente aquele ditado, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Se não for para dizer nada de construtivo, melhor calar-se, abster-se. Se for tocar em algum assunto espinhoso ou iniciar uma conversa cheia de temas sombrios, esteja preparado, preparada, para o que possa ser descoberto nessa conversa, e esteja principalmente disposto, disposta a clarear as sombras, ou aguentar o tranco das revelações. Se for fuçar, investigar, qualquer coisa vai descobrir o que está escondido, ocultado. Aliás, sobre esse ciclo, podem chegar até nós informações reveladoras, mesmo sem a gente ter ido fuçar. Aqui vai uma dica importante, vigie os pensamentos destrutivos, tóxicos, que tendem a nos conduzir aos nossos próprios infernos. Cuidado com clonagem e roubo de dados, golpes e assaltos. Essa dupla é esperta em burlar segurança. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto